As angústias, o sofrimento Por que andar triste? Por que eu tenho que andar triste? Às vezes a tristeza vem Ela nos pega de cheio Para tentar nos derrubar E se nós não tivermos o cuidado De buscar a Deus De entender o que Deus pode fazer na nossa vida Com certeza o desânimo vai tomar de conta Na nossa vida Como está tomando na vida de muitas pessoas Muitas pessoas têm se desesperado nesse momento Jairson Rodrigues, seja bem-vindo Com a família Muitas pessoas têm se desesperado Nesses momentos Mas não precisamos Eu tenho falado Que Nesses momentos difíceis estamos vivendo Vamos dizer que estamos vivendo Um momento de provas Para nos provar que realmente nós somos De que forma nós vamos nos conformar Adiante de tanto sofrimento Assim, por que eu chamo sofrimento? Porque A notícia não é boa As notícias são notícias ruins De pessoas doentes O vírus pegando um Pega outro acolado E assim Muitos têm se preocupado Têm se desanimado E aí termina às vezes Entrando no estado de depressão Que é pior Certo? Que é pior O estado de depressão Quando ele vem Certo? Ele vem para tentar destruir A nossa vida, né? Não deixe que isso aconteça Na sua vida, hein? Mas que confie em Deus Não tem coisa melhor Neste mundo Do que confiar em Deus Deus Não tem para ninguém A partir do momento Que eu confio em Deus A gente vai ver as coisas Acontecer E se você estiver com a sua Bíblia aí E quiser abrir Para acompanhar a sua leitura Como eu falei Vamos falar hoje Sobre multiplicação E eu vou falar De uma multiplicação Que todos nós Estamos precisando Neste momento Tenho certeza E por isso Nós vamos falar Nesta noite Sobre multiplicação Lá no livro de Mateus Mateus capítulo 15 A partir do versículo 32 Em diante Até o último versículo Do capítulo 15 Aonde Jesus Cristo Vai multiplicar Aonde Jesus Vai fazer milagre E se você crer em milagre Creia que Deus Pode fazer um milagre Na sua vida Nesta noite Porque Deus Tem propósito Para a sua vida Deus tem tantas bênçãos Para derramar Sobre a nossa vida Mas tem algo Que impede De Deus derramar Às vezes As suas bênçãos Sobre a nossa vida Diz assim Mateus capítulo 15 Mateus 15 Versículo 32 Em diante Vai dizer Então Jesus Chamou seus discípulos E disse Tenho compaixão Desta gente Porque já faz Três dias Que eles já estão comigo E não tenho O que comer E não quero Mandá-los Para casa Em jejum Para que não Desfaleçam Pelo caminho Mas os discípulos Disseram Onde haverá Neste deserto Pão Suficiente Para saciar Tão grande Multidão E Jesus Perguntou Quantos pães Vocês têm Eles responderam Sete pães E alguns Peixinhos Então Tendo Mandado O povo Assentar-se No chão Pegou Os sete pães E os peixes E tendo Dado graça Os partiu E deu Ao seu discípulo E este Distribuíram Ao povo Todos comeram E se fartaram E dos pedaços Que sobraram Recolheram Sete cestos Cheios Ora Os que comeram Eram Quatro mil homens Além De mulheres E crianças E tendo Despedido A multidão Jesus Entrou no barco E foi Para o território De Magadã É um nome Assim meio enrolado Mas acho que é isso mesmo Daniel Bacelar Seja bem-vindo Irmão Daniel Que Deus te abençoe Homem de Deus Você é um homem Forte Homem escolhido Ou seja Nesta mensagem Eu Aprendi Sobre dar graças A Deus Pelas Benças Que Deus Tem nos dado Que Deus Tem nos concedido É Às vezes Irmão Deus Ele quer Multiplicar Algo Na nossa vida Mas às vezes Tem algo Que nós precisamos Fazer Para que Deus Venha se multiplicar Nós vemos aqui Uma multidão E Jesus Mostra aqui Compaixão Por esse povo Ou seja Até hoje Essa compaixão Ela existe Por nós Jesus Cristo Ele tem Compaixão Das nossas vidas E ele jamais Ele vai Desamparar os seus filhos De forma alguma Sempre Jesus Ele tem Preocupação Com seus Com seus Filhos Aqui nesse texto Logo no começo A gente já vê Já onde Jesus Cristo Ele chamou Os discípulos Chamou a atenção Dos seus discípulos E disse Para os seus discípulos Eu tenho compaixão Desse povo Ou seja Jesus Cristo Até hoje Ele olha Para nós E diz A mesma coisa Eu tenho compaixão De vocês Eu tenho uma enorme Compaixão De vocês E eu não quero Ver vocês Sofrerem Eu não vou Deixar Vocês Sofrerem Jesus Cristo Aqui ele sabia Que se despedisse Essa multidão Aonde mostra Que o texto Quatro mil homens Sem contar Mulheres e crianças Talvez Se nós fossemos Fazer uma soma Daria aí Vamos dizer Aí umas Doze mil pessoas Que estava ali Presente ali Doze mil Pessoas Para esse pouquinho De pão Que Jesus Cristo Ou seja Que é apresentado Para Jesus Esse pouquinho De pão Esse sete pãezinhos Que tinha ali Vamos dizer É muito pouco Para uma multidão De vamos dizer Aproximadamente Doze mil pessoas Ou seja Vamos dizer Que isso Aos nossos olhos É impossível Como eu posso Alimentar Uma multidão De doze mil pessoas Sendo que eu não tenho O suficiente Para alimentar E é justamente Nesse momento Que nós Por exemplo Às vezes Muitas vezes Nós estamos ingratos Às vezes Nós estamos ingratos Né Vamos dizer Que de repente Na sua casa Você só tem Vamos dizer Três pães Mas de repente Chega dez pessoas Na sua casa Essas dez pessoas Vão continuar Na sua casa Lá Ou quinze E talvez Você não tenha Como comprar O pão agora E como eu vou Fazer agora Para alimentar Essas pessoas Ou seja E às vezes A gente termina Às vezes Talvez Recuando um pouco Sobre isso E Jesus Cristo Ele faz Diferente Seja bem-vindo Irmão Cícero Gráfica Que Deus te abençoe Ou seja Eu preciso Ser grato A Deus Pelaquilo Que eu tenho E eu tenho Que usar Aquele pouquinho Que eu tenho É justamente Aquilo que eu vou Distribuir É aquilo Que eu vou Repartir Mas será Que eu estou Disporto A repartir O pouquinho Que eu tenho Para uma multidão Rapaz Meu irmão Cícero Que Deus te abençoe Morena Sousa Que Deus te abençoe Ou seja Mas será Que eu vou Querer repartir Com alguém Esse pouquinho Que eu tenho Será Que eu não vou Ficar assim Pensando Apenas em mim Porque eu preciso Me alimentar Porque os meus Filhos Eles precisam Também se alimentar De que forma Será que eu vou Encarar Essa situação No momento No momento Graças e paz Morena No momento Que eu sou Vamos dizer Que eu sou Surpreendido Com esse pouquinho De coisa Que eu tenho E eu preciso Agora repartir Com alguém Mas eu me pergunto Será que Deus Ele não pode Multiplicar Esse pouquinho Que eu tenho Para que eu venha Realmente distribuir Com alguém Às vezes Nós recuamos Porque dizemos Nós temos tão pouco Acho que não vai Adiantar Eu ajudar Essa pessoa Eu tenho tão pouco Acho que se eu tirar Esse pouquinho Que eu tenho Um pouquinho Do que eu tenho Para dar ajuda A alguém Talvez Vai me fazer falta Talvez Muitas vezes Eu vou agir E pensar Dessa forma Mas eu me pergunto Será que é Dessa forma Que Deus Pensa Será que foi Dessa forma Que Jesus Cristo Pensou Quando ele Se deparou Com essa Grande multidão Qual foi O pensamento De Jesus Será que Jesus Cristo Ele foi murmurar Porque disse Mas Senhor Ele poderia Chegar para O seu pai E dizer Meu pai É tão pouco Esse pãezinho Que tem O que eu vou fazer Com esse pouquinho De pão Para distribuir Para esse monte De gente Para essa multidão De aproximadamente Vamos dizer Doze mil Porque a Bíblia Relata Que era Quatro mil Homens Sem contar Crianças E mulheres Se naquele tempo Vamos dizer Que se o camarada Era bom De fazer menino Eu acho Que dava Uma boa Quantia De gente Ou seja Eu preciso Pensar No próximo Eu preciso Ter compaixão Do próximo E eu não Preciso Ter muito Para ajudar O próximo E às vezes O que passa Na cabeça De muitas Pessoas É que é necessário Ter muito Para que possa Sim ajudar Alguém Mas não é assim Que Jesus Cristo Quer que nós pensamos Eu posso ajudar Alguém Com esse pouquinho Que eu tenho Mas talvez Eu poderá dizer E pensar E dizer assim Não é Não é minha responsabilidade Não é dever meu Ajudar o próximo Porque para isso Existe Vamos dizer assim Os governos O prefeito Ou seja O governo O presidente Seja lá Quem está no poder Às vezes Eu posso Eu posso pensar assim Mas a responsabilidade Também é minha De ajudar alguém Com aquele pouquinho Que eu tenho Deus quer multiplicar O pouquinho Que você tem Para ajudar alguém Deus quer multiplicar O pouquinho Que você tem Para ajudar alguém Mas para isso Para Deus multiplicar Esse pouquinho Que você tem Agora nesse momento Algo você precisa fazer Aqui mostra O que foi Que Jesus Cristo Ele fez Ele pega Aqueles pãezinhos Que tem E diz Que ele dá Graça É como se ele Dissesse Obrigado meu Pai Por esse pouquinho Pão Que eu tenho É tão pouco Senhor Mas é justamente Esse pouquinho De pão Porque eu sei Que vai haver Uma multiplicação Aqui agora E de repente Quando Jesus Cristo Ele dá Graça Pelo aquele pouquinho Que tem Os pães Se multiplica A gente Diz assim Jesus Cristo Multiplicou Os pães Mas a gente Esquece Desse detalhe Que Jesus Cristo Antes de acontecer O milagre Da multiplicação Ele deu graça Pelo aquele pouquinho Que você tem Assim Talvez seja A nossa fé Em Deus Talvez A nossa Confiança Em Deus Talvez A nossa Confiança De entender Que Deus Ele está No controle Das coisas Porque nós Vivemos Um momento Agora Em momento Vamos dizer De angústia Muitas pessoas Sofrendo Angustiado Sendo que Não era Para nós Estarmos Apegados Em Deus E dar graças A Deus Por tantas bênçãos Que Deus tem Feito na nossa vida E confiar Eu preciso Confiar em Deus Eu preciso Confiar Eu preciso Buscar a Deus Eu preciso Ter um compromisso Com Deus Eu preciso Eu preciso Lembrar Daquilo que Deus fez Na minha vida Eu preciso Lembrar Daquilo que Deus fez Na vida Dos profetas Eu preciso Lembrar Daquilo que Deus fez Na vida Dos seus discípulos Que Jesus Cristo fez Eu preciso Lembrar disso A partir Do momento Que eu Começar A pensar Dessa forma As coisas Vão começar Tomar Um novo Rumo Diferente Mas eu Preciso Agir Dessa forma A partir Do momento Que eu Começar A agir Dessa forma As coisas Elas vão Tomar rumos Diferentes Deus Quer multiplicar A tua fé Nesse momento Deus Quer multiplicar A tua esperança Em Deus A tua confiança Em Deus Deus Quer multiplicar E a partir E a partir E a partir do momento Que você Disser Senhor Obrigado Por tudo Que o Senhor Tem feito Na minha vida Obrigado Por esse Pouquinho De fé Que eu Tenho Eu tenho certeza Eu preciso Ter fé Em Deus Eu preciso Ter um compromisso Com Deus Porque assim As coisas Começam a tomar Um novo Rumo Diferente A partir do momento Que Jesus Cristo Ele dá Graças a Deus Pelaquele pouquinho De pão Que ele tem Deus Começa A multiplicar Deus Começa A multiplicar Quando eu Dou graça Você sabe Por que Que muitas Vezes Nós temos Ida Ao desespero Muitas vezes Talvez Nós temos Perdido O pouquinho Vamos dizer Estamos perdendo A fé Que temos Em Deus Aos poucos Porque as vezes Irmão Nós murmuramos Demais Nesse momento Se a gente for ver Muitas pessoas Estão murmurando Muitas pessoas Têm murmurado De uma forma Tremenda E a partir do momento Que eu começar A murmurar As coisas Começam A dar errado Então se Eu quero Que as coisas Dê certo Na minha vida Eu preciso Parar De murmurar E dar Graças A Deus Pelaquilo Pelaquilo Pouquinho Ainda Que me resta Por aquela Pouquinho De coisa Que ainda Tem dentro De mim As vezes A minha fé A minha fé Está tão Pequeninha Senhor Obrigado Por esse Pouquinho De fé Que eu tenho Tenho certeza Que Deus Multiplica Deus Quer multiplicar A tua fé Deus Quer multiplicar A tua paz No teu lar Deus Quer multiplicar A tua comunhão Com teus filhos É isso Que Deus Quer multiplicar Na minha vida Na sua vida Na nossa vida Deus Ele quer multiplicar O nosso compromisso Com ele E nesse momento Nós estamos Precisando Que Deus Ele aumente O nosso compromisso Com ele Que ele nos ajude A ter esse compromisso E pra isso Acontecer Eu preciso Parar De murmurar Senão As coisas Não acontecem Muitas coisas Deus Quer fazer Na sua vida Na minha vida Na nossa vida Na vida Do seu povo Que tem Buscado Mas pra isso Eu preciso Parar De murmurar Muito Tem muitas Pessoas Irmão Que murmuram Demais Se você Nem imagina Tudo Que você Pergunta Parece que o mundo Está desabando Sobre a sua cabeça Tudo Que você Pergunta Ele vai dizer Que talvez Não vai dar certo Não podemos Pensar dessa forma Nós Temos que Confiar E saber Que Deus Ele está No controle É isso Que eu preciso Deus Está No controle Da minha Vida Deus Está no controle Da sua vida E é Ele Quem vai Começar A multiplicar A partir do momento Que eu agir Dessa forma Você vai ver O mundo Diferente Você vai Conseguir ver Coisas tremenda Que Deus Vai fazer Na sua vida Que Deus Tem para fazer Na sua vida Eu tenho certeza Disso Eu tenho Muita Confiança Em Deus E sei Que Ele pode Fazer isso Na minha vida E na sua vida Sabe por que Irmão? Porque Ele não mudou Deus Continua Sendo Deus O que Ele fez No passado Ele vai fazer No presente Hoje Vai fazer Também amanhã Porque Ele Não mudou Ele vai Continuar Sendo Deus Ele vai Continuar Multiplicando Muitas coisas Na sua vida Como está A sua vida Hoje Pergunta Será que Você está Vivendo uma Vida de comunhão Com Deus Será que Eu estou Vivendo uma Vida De comunhão Com Deus Será que Eu tenho sido Grato a Deus Pelo aquilo Que Ele tem Feito na minha Vida Será que Eu tenho Apenas murmurado E não consigo Ver A murmuração Ela consegue Fechar os nossos olhos Não conseguimos Ver a bênção De Deus Quando nós Murmuramos demais Os nossos olhos Ficam Vedados A gente não Consegue ver Nada O medo Ele vai Ele fecha Nossos olhos Eu me lembro Sabe de quem De Jazir Jazir Juntamente Com o grande Homem de Deus Eliseu Mas no momento Que Jazir Sai para fora Que ele Olha em volta Tinha um grande Exército Do inimigo Para derrotar A vida de Eliseu E a vida de Jazir E Jazir Não conseguiu Ver de modo Algum Naquele momento O livramento De Deus O homem Ficou cego 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 Sem conseguir ver Que Deus Estava ali Presente Ou seja Parece Parece que Jogou Tudo fora Tudo aquilo Que ele Vinha acompanhando Que ele Vinha vendo Deus fazendo Através Da vida de Eliseu Mas parece Que a sua Visão Cegou O medo Tomou conta Da vida De Jazir O medo Foi muito Maior Do que A fé Que Jazir Tinha O medo Tomou de conta Dele E ao que Muitas pessoas Tem acontecido Nesse momento Agora Muitas pessoas O medo Tem tomado De conta E a fé Parece que foi Lá pra baixo Sabe por quê? Porque o medo Ele começa A tampar A nossa visão Espiritual E no momento Que ele volta Pra dentro de casa Todo treme Nervoso Que eu acredito Eu Preocupado Desesperado Eliseu Ora a Deus E pede Senhor Abra os olhos De Jazir Pra que ele Possa ver O grande exército Que tu enviou Aqui pra nos livrar E Jazir Volta lá Novamente Mas agora Jazir Ele volta Com seus olhos Aberto Com seus olhos Espirituais Aberto E consegue Enxergar Consegue ver O exército De Deus Que estava ali Presente Hoje Muitas pessoas Têm deixado Que o medo Tem cegado A sua visão Espiritual Não deixe Que isso Aconteça Mas peça A Deus Para multiplicar A nossa Confiança Nele Peça A Deus Para multiplicar A nossa Esperança Nele Eu tenho Certeza De que Deus Vai fazer Isso Que Deus Quer multiplicar Algo Na sua Vida E se Eu tenho Eu tenho Tenho certeza Que você Vai dizer Amém Porque eu Creio Que Deus Pode Fazer Deus Quer Multiplicar Então Nesta Noite Se tem Algo Que você Está Precisando Que Deus Multiplique Na sua Vida Não duvide Que Deus Pode Fazer Isso Precisamos Abrir Nossos olhos Espirituais Se Nossos olhos Espirituais Estiverem Um pouco Assim Embaçado Peça A Deus Para Desembaçar Peça A Deus Para Que você Possa Conseguir Enxergar Eu tenho Certeza Que Deus Vai Desembaçar Que Deus Vai tirar Tudo Aquilo Que está Impedindo De Nós Enxergar Com mais Clareza As vezes Nós temos Enxergado Apenas O tamanho Do problema Nós Não conseguimos Ver Aquilo Que Deus É Capaz De Fazer Jesus Cristo Ele não Olhou Para A multidão Com esse Olhar Que muitas Pessoas Tem olhado Olhar Desespero Olhar Sem Confiança De maneira Nenhuma Jesus Cristo Simplesmente Ele diz Senhor Muito Obrigado Pelo Aquilo Que O Seu Feito É Isso Que Jesus Cristo Ele Viu Ele Sabia Que Deus Que O Seu Pai Todo Poderoso Sabia O que Ele Era Capaz O que Ele Poderia Fazer Mas Ninguém Que Mão Daniel Está Lindo Aqui Uma Coisa Interessante Que Ninguém Está Isento De Provação Passaremos Por Elas Mas Mas É Com Deus Que Venceremos Com Certeza Mão Daniel É Somente Em Deus Que Nós Vamos Conseguir Vencer Ninguém Está Isento De Passar Por Essas Tribulações Ninguém Está Isento De Passar Pelo Medo Mas Não Deixe Que O Medo Seja Maior É Isso Que Eu Quero Dizer Não Deixar Que Esse Medo Tampe A Sua Visão Espiritual O Que Tem Acontecido É Que As Pessoas Têm Passado Pela Prova Tem Passado Pelas Tribulações Tem Enfrentado Mas Às Vez Os Seus Órgãos Espirituais O Seu Medo Tem Sido Maior Que Tem Fechado A Não Deixe Que Isso Aconteça Não Olhe Para O Tamanho Do Problema Olhe Para O Tamanho Do Nosso Deus Aquele Que Pode Todas As Coisas Use O Pouquinho Que Você Tem Que Deus Vai Multiplicar Esse Pouquinho Que Você Tem Deus Quer Multiplicar Na Tua Vida Que Deus Te Abençoe Deus Possa Estar Te Iluminando Te Guardando Te Livrando Cada Dia A Irmã Colocou Aqui Irmã Morena Faça Do Medo Um Degrau Para Sua Vida Com Certeza Irmã Um Degrau A Mais É Isso Que Nós Temos Que Fazer Né Com Esse Medo Que Seja Mais Um Degrau Para Nossa Vida Para Minha Vida Ninguém Está Isento De Ter Medo Você Já Acho Que Eu Não Tenho Eu Tenho Mas Eu Não Deixo Que Esse Medo Seja Maior Nós Vamos Conseguir Vencer Esse Medo Né Nós Vamos Conseguir Vencer Essas Provações Que Estão Vindo Agora Esses Obstáques Estão Aparecendo Nós Vamos Vencer Que Nós Possamos Aprender Com Isso Né Que Nós Vamos Aprender E Não Nos Desesperar Não Deixar De Confiar Não Deixar De Acreditar Mas Uma Coisa É Certa Se Previndo Daquilo Que Você Tem Que Prevenir Cuide Da Sua Saúde Da Forma Que Nós Estamos Orientados Eu Preciso Tomar Minhas Providências Eu Preciso Cuidar Da Minha Saúde Mas Eu Preciso Jamais Posso Esquecer Da Minha Saúde Espiritual Que Essa É Mais Importante Do que A Saúde Física A Saúde Física É Importante É Importante Só que A Saúde Espiritual Essa Essa Não Pode Se Comparar Essa Sabe É Daquele jeito Mas Muitas Vezes Não Temos Apenas Nos Preocupado Com A Saúde Física E Temos Esquecido Da Nossa Saúde Espiritual Que Deus Venha Te Abençoar Que Deus Venha Te Guardar Que Deus Venha Te Levar Todo Mal Neste Momento Eu Queria Orar Por Você Que Está Aí Nos Assistindo Para Que Deus Multiplique Aquilo Que Precisa Ser Multiplicado Na Sua Vida Nosso Deus e Pai Graça Te Damos Por Mais Esse Momento Aqui Reunido Que O Esteja Abençoando Cada Um Que Está Assistindo Neste Momento Que O Senhor Abençoe Que O Senhor Nos Guarda Que O Senhor Não Deixe Que O Medo Venha Tomar De Conta Nossa Vida Deus Não Deixe Que O Medo Venha Ser Maior Do Que A Nossa Fé Não Deixe Que O Medo Venha Ser Maior Que Nosso Com Multiplicado Na Minha Vida Que O Senhor Multiplique Multiplique A Paz Dentro Da Minha Família Que O Senhor Multiplique O Meu Compromisso Contigo Que O Senhor Multiplique A Minha Fé Contigo Que O Senhor Esteja Guardando Deus Pai Querido As Nossas Vidas Desse Mal Desta Enfermidade Deus Pai Deixe Te Vir Deus Nós Possamos Estar Te Buscando Te Enclamando Mas Senhor Tem Feito Na Nossa Vida E Vai Continuar Fazendo Porque O Senhor É Deus E Que O Senhor Nos Prepara Deus Para Ter Encontro Contigo Para Que No Dia Que Nos Chamar Nós Realmente Estejamos Preparados Deus Pai Para Ter Encontro Contigo Pois É Em nome de Jesus Cristo Que Eu Te Peço Por Todas Essas Vidas Que Estamos Assistindo Agora Que